E olha aqui no camarim do Ocimar Versolato, que veio dar um super abraço aqui no final do desfile. Lavínia, tudo bem, Lavínia? Tudo certinho, e você? Tranquilo, e aí, o que eu achasse desse desfile? Ah, maravilhoso, o desfile estava lindo, lindo, lindo. Aliás, todas as coleções do Ocimar são maravilhosas. E essa com certeza não está diferente. Todas as roupas de cabo a rabo estavam lindas. Ah, teve uns de cauda, você gosta desse gênero mais vaporoso? Eu gosto, fica bonito. O Ocimar faz o tipo de roupa que deixa a mulher impecável. Ela parada, ela andando, de qualquer jeito a mulher está bonita. Lavínia, toda de preto! Adoras um preto ou curte uma cor também, Lavínia? Não, eu gosto muito de preto, mas eu adoro dar um tonzinho diferente, uma cor diferente. Mas hoje eu vim toda de preto. Profissionalmente, o que ainda aconteceu? Eu vou começar, eu estava fazendo duas peças, saí das duas peças. Quais eram, Lavínia? Era Romeu e Julieta, de William Shakespeare, e a outra era D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Estava fazendo as duas de uma vez só. E que puxadíssimo! É, puxadíssimo. E aí eu tive que, infelizmente, sair porque eu vou fazer a próxima novela das sete. Você já tem ideia do nome do teu personagem? O que vai acontecer? Valentini. Mais que isso, eu não conto. Tá certo. Lavínia, prestigiando aqui o Cimar Versolato. Obrigado. Obrigada a você. Faz uma chamada.